E aí galera do nosso canal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui num vlog aqui, é... A gente tá aqui no vlog, a gente tá fazendo um vlog. Fazendo um vlog aqui. Muita zoada. Muita zoada, as carretonas passando aqui. E aí, a gente vai ali tirar uma foto pra vocês, beleza? Foi um poste aí. Então, gente, a gente tá indo aqui na saída da cidade, Naviraí MS. É, pra quem nunca viu uma coletadeira de perto, dá pra mostrar uma opção, né? É, ali tem um povo ali, ó. Da Fundação da Cultura de Naviraí. Eles estão medindo a temperatura do pessoal que entra na cidade. Preocupado com a segurança de todos, né? É... E respeitar o Covid-19. Vamos conseguir venir. A gente também tá com as nossas máscaras aqui, ó. Professionada pela Irmã Dalva. A Irmã Dalva, patrocina a gente. Eu leio mais máscara. A gente já tá chegando ali, tá no nosso destino. Daqui a pouco a gente chega lá e a gente mostra tudo pra vocês. É isso aí. Então, gente, a gente já tá chegando aqui. Agora a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho do lugar aqui, tá? Aí. Essa aqui é a saída... Divisa aqui, ó. Campo Grande, Itaquiraí e Paraná. Aqui é a saída de Naviraí MS. Esse aqui é tão movimentado aqui. É. Aí. Outra aqui, amor. Aqui é a Campanara, que... É onde produz as ervas daqui, né? Isso. Eva do Tereré. Tereré, algumas regiões ainda não conhecem a bebida típica Tereré. Típica daqui do quê? Típica daqui do Mato Grosso do Sul, mas... É... É uma bebida muito gostosa, né, amor? É, mas se você fizer com suco. Com suco de uva, nossa, muito bom. Ó. No finalzinho aqui, ó. Não deu mais... Não, vou tirar umas fotos que estão doendo. A gente ia vir mais cedo pra tirar umas fotos aí pra vocês. Não dá umas fotos que estão doendo. É, mas... Botaram pra moça, eu só cortei. Mas não deu muito certo, então... Caiu o restinho. Chegando aqui, na Zarara. Cara, esse lugar aqui é uma parte muito da hora. Nosso destino. Tiramos a máscara porque... Aqui só tá a gente, ó. Só. Só tá a gente. E a Zarara. É a Zarara e também as carretas. Muitas carretas passando aqui. Olha lá atrás, ó. A gente só queria mostrar um pouco aqui, né? Não é nem o começo da vira aí da cidade aqui, do Mato Grosso do Sul. Mas a gente vai tirar outra hora pra mostrar mais, né? Pra explorar. Porque agora também com essas questões de segurança, a gente não pode mostrar tanto, né? É, tem vários lugares bonitos aqui pra conhecer, mas... É... Infelizmente, tipo o caso da Covid-19, muitos lugares fecharam. Igual o Balneário Municipal, o Bosque. Mas... Esse aqui é um pouquinho do refúgio aqui, ó. Que quando a gente quer dar uma desparecida, a gente vem pra cá, ó. Vamos pegar o final ali, ó. O sol se pôndo. Ó. Não sei se vocês conseguem ver. É, quando vocês... Passar a pandemia, quiserem visitar aqui na Piraí, né? É. Pode ser que até lá, Deus já nos... É... Já tenha nos levado pra Manaus. Porque a gente tá com a intenção de ir pra lá. A intenção não, a gente vai. A gente vai pra lá, em nome de Jesus. Mas... É... Fica o convite pra você que quiser vir conhecer na Viraíms. É isso aí. Dá um like aí. Se inscreve. Compartilha. Pra mais pessoas verem esse vídeo. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto